Um homem de 27 anos, ele foi preso, suspeito de um feminicídio no distrito de Sapucaia, na zona rural de Caratinga. Essa é a vítima, né? Que apareceu ali. Esse crime foi registrado em outubro do ano passado, me lembro desse caso. Segundo a polícia militar, o homem ainda tentou enganar os militares, dando nome falso durante a abordagem. Ah, mas aí não adianta não. É. Como é que você chama? Lamonier. Não, seu nome é Roberto Amaz. É, você que vai falar aqui, ó. Roberto Amaz é o nome. Pergunto, quem vai falar agora? Você não vai dar outro nome, né, Tomás? Quem fica trocando nome é porque tá devendo, né? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É verdade, Nico, que esse homem tentou dar o nome de um irmão para poder burlar a polícia, mas não teve como, porque os militares conseguiram também informações certíssimas que ele estaria nesse local, que é um bar lá de Sapucaia, e tentaria de tudo para poder se livrar dos militares. Portanto, foi montada uma operação e a polícia militar conseguiu prendê-lo, já comandado de prisão em aberto, desde o dia, poucos dias depois do homicídio da mulher. Quem você vê na tela aí é a Esther Ribeiro, de 26 anos, que foi morta no bairro Zacarias, no dia 8 de outubro do ano passado. Daí, então, a polícia começou uma série de investigação. Quem seria o autor desse crime? Ela foi assassinada com pauladas enquanto estava dormindo dentro de casa, e o suspeito, logicamente, os vizinhos viram correndo, era o ex-companheiro dela, de um relacionamento único de 9 anos. Segundo informações, a motivação desse homem que confessou, na tarde de ontem, ter matado a Esther, por ciúmes. Exatamente porque ele achava ou acha que ela teve algum tipo de relacionamento ex-conjugal com a pessoa, e aí ele resolveu tirar a vida da Esther. Então, a polícia, após isso, começou uma série de investigação, até mesmo encontrar esse homem na tarde de ontem, lá em um bar, na zona rural, chamada Sapucaia, que é de pertence a Caratinga, né? E, segundo informações, a operação foi necessária porque esse homem já é um conhecido da polícia e teria passagens por tráfico de drogas, teve, na verdade, passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, um antigo conhecido da polícia militar de Caratinga. Então, essa prisão se fez necessária também em resposta à crueldade da morte da Esther, que foi pega quando estava dormindo dentro de casa. Portanto, a perícia foi até a casa, lá no bairro Zacarias, e encontrou o corpo dela ainda sobre a cama. É, crueldade, né? Meio cruel, né? Utilizado para matar, recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, né? Tudo isso vai ensejar, né, Tomás? Então, nós também ouvimos, né, o tenente que cumpriu aí, que estava junto, né, o Danilo Silva, que vai dar outras informações sobre como procedeu a sua operação, porque esse homem aí é uma pessoa que, segundo a ocorrência, apurou de altíssima periculosidade. Um feminicídio registrado na rua do seminário, no mês de outubro do ano passado, onde o autor, ele matou a esposa a golpes de pauladas. Na data de hoje, né, já as equipes já, de conhecimento que esse indivíduo estava foragido da justiça, ou seja, comandar de prisão em aberto, as equipes receberam informações que esse autor estaria na área urbana do distrito de Sapucaia. Diante disso, a polícia militar, ela montou a operação, né, deslocou até o distrito e conseguiu localizar e apreender esse indivíduo dentro de um barco. Durante a abordagem, esse indivíduo tentou passar informações erradas, ou seja, dando o nome de um irmão, porém, como ele já era conhecido, né, das equipes policiais, conseguimos constatar o mandar de prisão e realizar a sua prisão. Segundo ele, era um relacionamento de nove anos, né, a motivação foi uma relação extraconjugal da vítima, segundo o autor, né, mas ele confessa a prática do crime. Vale a pena a gente ressaltar, né, a importância, Nico, do 181, essa ferramenta que foi criada justamente para auxiliar as forças de segurança, porque 181, você pode ligar, não precisa se identificar, o disco de denúncia é altamente sigiloso, então, quando você faz essa denúncia, olha, eu vi fulano de tal, ou parece que é ele, estava escondido na casa de fulana, em tal lugar. A polícia, Nico, vai fazendo uma apuração, vai pesquisando também outras informações, cruzando dados, até chegar, igual foi nesse caso aí, da prisão, onde a família, Nico, clamava por justiça, porque essa jovem, 26 anos apenas, a Esther Ribeiro, né, foi morta com esse ritual de crueldade, justamente para uma coisa que, do relacionamento, vai saber lá, né, o que realmente aconteceu, mas não cabia essa crueldade que foi a morte dessa jovem, Nico Mendes. É, e agora fica com a justiça, né, Tomás, e a justiça que vai definir lá, né, tudo que você disse aí sobre a ocorrência, a respeito de outras passagens dele, inclusive vai interferir lá na dosimetria da pena, né, a questão de comportamento, de envolvimento com coisas que não deve, ficar confirmado isso, comprovado, interfere até lá na hora que ele, se for condenado e na hora que for sentenciado, né. É, mais um feminicídio, é de 2000, do ano passado, né, esse crime de outubro do ano passado, mas repercutindo nesse ano. Muito bem informado aí pelo Roberto Almas.